e não vai dormir em casa vai dormir comigo gostosinho viu adoro bebê soltar as bichonas para os homens sexuais abertura a abertura a abertura 321 olha só fala galera do mega zoom beleza meu deus eu não tô acreditando que é isso a tomar meu deus do céu olha só beijão 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 olha só por tudo eu estava com saudade agora uma nova modalidade cobertura de live gabriel sabadinho ali no fundo botando pra quebrar e a gente aqui junto com o seu caso produções rede tc norte live e muito mais aqui na live do gabriel sabadinho live solidária quer saber mais peraí peraí obrigado sem liga do que veio por aí roda a vinheta porque agora agora é nois eu tava com saudade de vocês bebês solta a vinheta que agora é nóis viu fala fala galerinha aqui agora o novo repórter do mega zoom deixa com nós que agora o bicho pega viu cê tá noo galera vocês que estão acostumados a ver as lives pelo youtube de seus artistas favoritos o mega zoom cobre várias festas aqui qualquer onda agora a onda é cobrir live e você que tá acostumado a ver as lives do artista favorito nunca viu por trás da estrutura que é de uma live estamos aqui agora na na live do gabriel sabadinho iluminação profissional câmeras profissionais a equipe aqui todo mundo protegida os músicos com distanciamento cara chegou aqui agora parece que o negócio vai começar em vai dar uma olhada na bolsinha de criança dele aqui ó é de umas florezinhas aqui velho nossa que meigo viu bicho a gente não precisa inventar muito para conseguir ficar estiloso tá na produção e vai começar daqui a pouquinho agora vamos entrevistar o bicho pega viu cê tá noo já já começa a live do que com o homem tá preparado tá ansiosíssimo para começar essa live a gente fez um uma brincadeira um mês atrás mas ao menos todos os amigos aqui eu queria mandar um beijão pro meu prototar aí que temos pelo pelo instagram e agora essa a gente tá fazendo pelo youtube profissional com uma equipe grande de filmagem vários patrocinadores em prol dessa campanha né fé na estrada a gente está juntamente com vários parceiros várias pessoas estão ajudando está passando o perrengue como todas as profissões dito que o ramo de entretenimento vai ser um dos ramos que mais vai apanhar nisso aí por conta que a gente precisa de aglomeração no meu caso foram mais de 30 datas canceladas né vai ser umas 5 horas de live aqui velho vai fazer umas 12 trouxe uma apresentadora ali boa não posso falar isso não a gente boa gente gente boa isso é estruturada fazendo os stories ali rapaz vou chegar nela e agora desculpa você que você é estrela setor e junto autorista amor profissional tá a musa das redes sociais a missão mateus guriri apresentadora oficial da live do gabriel nari ane eu sou fã de vocês também sou seu fã eu fico vendo tudo lá eu adoro as lives de vocês também me divirto muito como é que você se prepara para apresentar uma live acredito que a live ela tem que só se organizada porém um pouco livre também é espontâneo e é feliz né felicidade levar um pouquinho também de alegria para quem está em casa nesse momento de pandemia gabriel já está aquecendo aqui a voz a live deve começar em instantes e a gente vai lá viu pedir música para falar tá pode deixar valeu vamos lá vem com nós estamos aqui ó com o filipão do projeto norte lives eles estão organizando a sequência de lives a nossa parte é extremamente competente na área da transmissão todo sistema de câmeras câmeras profissionais sistema de captação de áudio para transmissão a gente dá apoio na iluminação também cenário a gente orienta como que é a melhor forma da live ficar do jeito top para ser transmitida para vocês são quatro câmeras e nas próximas lá vai ter apoio também de drones aqui nós estamos em três pessoas tal marquinhos aqui na mesa de corte o antes o nosso câmera assistente e eu aqui na direção das câmeras é caro como é que é caro preço acessível é só entrar em contato pelo nosso instagram arroba norte lives ou pelo autos imagens ou pelo marcos junqueira cara a gente consegue atender todos em qualquer situação em qualquer local do país e vamos para lá vamos curtir essa lá já tá começando já tá começando daqui a pouquinho vocês podem acessar que vai estar lá vamos junto vamos lá gente ser feliz eu troco a balada por pipoca e netflix deixa eu te mostrar deixa eu te mostrar você é estranha sempre quando me afasto aí que você chama eu tô me acostumando conheceu joguinho é drama será que é carência ou amor saudade do que ainda nem rolou seu castro produções rede tc e muito mais olha organizando aqui a live do gabriel sabadinho a sequência de lives aqui neste mês de maio essas lives vão acontecer dentro de um projeto chamado ferna estrada um projeto totalmente solidário onde a gente vai estar arrecadando máscara álcool em gel a cesta básica mantas que tá vindo frio agora e aí dentro desse contexto a gente conseguiu trazer essas quatro lives né para poder diminuir esse impacto social é psicológico de editar trancado nem de casa então esse é o primeiro gabriel sabadinho diego rodrigues depois de uma surpresa uma banda nova de rock e muito boa que a gente está trazendo e aí no último a gente vai fazer uma coisa ainda maior e aí eu vou divulgar ainda não que a galera vai se preparar para ver um show usado tem que ficar ligado nas redes redes sociais aí seu caso produções top pau do gato vai começar o cara tá mandando para o pau e embora vambora vambora sentado olá boa noite já estamos ao vivo pelo canal do youtube do cantor gabriel sabadinho sei que eu fiz uma pipa leléotardinho lá de goiânia falando que minha pipa não ia subir botei a pipa lá em cima o trem subiu rapaz gordinho se prepara para remexer essa banhinha viu estamos aqui com ele dieguinho rodrigues olha gente tem tanto tempo que eu não faço uma cobertura de alguma coisa eu tô enferrujado não sabia nem que perguntar direito eu fiz a entrevista com o gabriel canadinho ele apareceu jornalista cara safadinho safadinho é não fiz não zoei ele entendeu cara eu não sei que tá acontecendo comigo agora tá voltando agora aí devagar se Deus quiser tudo a voltar normal a gente vai voltar a continuar aí trabalha se Deus quiser que você vai fazer participação aí ó esqueminha gabriel tabadinho aí dieguinho rodrigues participação aqui com ele e já aproveitar aqui falar que a nossa lá vai ser dia 20 a partir das 19 horas tamo junto aí valeu rapaziada fica ligadinho pode escrever lá no meu canal lá diego rodrigues lá a gente vai ser tudo transmitido por lá valeu pagodinho do diegui ai 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 bebê tô falando sério pra que se apressar em revelar o mistério se existe sentimento não é adutério você sempre soube que eu já tinha alguém não venha com chantagem me fazer refém olha só estamos aqui com ele a mão direita do gabriel sabadinho talvez seja até a mão direita que vai no banheiro não sei mas é o severino você é o dono da das maiores histórias do gabriel sabadinho vou entrar vou falar eu vou falar eu fiquei sabendo uma vez no boate que gabriel teve que sair escondido porque a mulherada tava querendo pegar ele no palco é verdade exatamente verdade a mulher ia ir atrás dele e saia fora tentava sair fora não conseguia sentado tô vendo ali que a apresentadora dele é ajeitada 0 a 10 você acha que vai meter a cantada não não vai lá não cantar canta mas só cantando a música mesmo exatamente só vizinho de travesseiro ele usa a música pra cantar a mulher exatamente desse modelo sentado vai escolher amanhecer na farra ou no meu colchão o que eu ainda tô novinho é amanhecer na farra não entendi essa parte do novinho não gabriel deu ruim deu ruim mas vai continua que fica na fé não não leve não leve pra esse lado que é isso que eu tô falando tem tudo a ver com a segunda com a terceira música que tá vindo aí ai meu deus peraí pra este momento agora eu acho que eu queria colchão com você aqui cantando tal eu queria ir pra farra pra farra pra farra queria curtir a gente ainda não tá no colchão da pessoa a gente fica sonhando em tá lá né através disso eu fiz essa aqui saudade do que ainda nem rolou será que é carência ou amor? saudade do que ainda nem rolou sentado galera dá o close olha isso aqui olha esse rabinho aqui o que a gente não faz pela audiência daqui a pouquinho eu não vou entrar na live aqui eu tô de esquilo da mck eb dos tic tac santi do bob spon esquilo do celeiro grãos pô eu tô gatinho olha o meu rabinho aqui celeiro dos grãos patrocina nós acompanha só bebê essa música eu quero chamar um cara da celeiro dos grãos pra dançar comigo eu não sei como fala não você fala ladies and gentlemen ladies and gentlemen chega pra cá esse doido sarrou 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 atrasou mas tá bom vai dá uma sarrada aí vai tummy mais uma tummy chega rasgou fundo agora mostra o fundo rasgado esse é o celeirito você vai ter que dar outra fantasia um homem porque você rasgou fundo ó o bb é assim mano não tem jeito não gente na hora da sarrada rasgou a roupa o que que nós vamos fazer com esse cara agora? o celeiro dos grãos me desculpa aí cara desconta do patrocínio que vocês vão me dar tô fofinho eu tô popozudo acabou agora acabou agora acabou agora jogados os exatos deixa eu ver aqui 3 horas Taylor bah você não vai me zoar de novo porque você fez um negócio do Kevin Leavis lá não hoje não hoje você eu era mulher de músico esse negócio de ser mulher de cantor de músico não presta por que velho? por que não presta você já foi mulher de cantor? já já peguei 5 já pegou 5 corta corta isso aí carai tem outra nova criatura né nova criatura pra galera que tá em casa é bom né? pra gente que fica naquela saudade de tocar de fazer show pô a gente faz essa confraternização reúne a galera tomando as precauções necessárias aí devido a essa pandemia chega aqui ó rapaz deixaram aqui na mesa do Gabriel pô o Gabriel deixou uma carninha aqui hummm gostou vai começar vai tá bom viu é uma delícia viu essa batata tá com gosto de barata frita né véi tá bom isso a Globo não mostra viu são óbvio 7 a minha assessora aqui Oi assessora não não por favor eu sou muito vergonhosa ela que me ajudou a montar a parada do 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 celeirinho celeirinho é o esquilinho do do Bob Esponja que agora é o celeiro dos grãos ou ela aí terminou depois de 3 horas de live ajudar o próximo é muito bom e fora que o Gabriel ele é um músico talentosíssimo estávamos entre amigos e mesmo com o fim da live quem quiser também tá ajudando o Gabriel do seu tamanho né é do meu tamanho é mais baixo que você não sei tem que medir porque eu tô de salto Gabriel Gabriel eu quero fazer isso aqui agora é pra ele tirar uma foto ali tira foto com o pessoal da equipe ali os fãs né vou te falar uma coisa pra você você é um cara super comunicativo e subvertido você quer pegar todo mundo no Aue pegar todo mundo? é já quis pegar todo mundo já eu vou pegar mesmo namorando solteiro não tá tico tico no fubá como é que tá rolando aí? fala a verdade Samuca eu tô namorando é a Pamela Pamela um beijo Pamela porque ele fica de comédia todo mundo apertando a gente não sai a justa né ó Samuca é extrovertido mas é comprometido sim eu já fui muito em festa pra pegar a mulher hoje não posso mais não pegou a Pamela acabou sossegou acabou é cara eu gostava disso desculpa não gostava não ainda bem que você me resgatou você é solteira namorada casada enrolada no Tinder ó no Tinder já li a mente aqui cara eu já li a mente não é bagunça aqui também não não é não mas o direct bomba vem aqui Gabriel você acredita que os homens tem medo de mim? eu acredito não chega em você os homens não chegam eles tem medo sério? aí também Gabriel vou fazer um teste aqui Gabriel fica do lado dela aqui peraí um monte de mensagem falando que a gente combina acho que é por causa do tamanho você pegaria um cantor? hã? aí ela que decide né Nari hoje em dia é melhor amanhecer na farra ou no colchão? ai meu Deus neste momento agora eu acho que eu queria colchão deixa de comer não 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 é esse aqui não pô é um outro cadeira você tá com salto Nariana então ó você é mais baixa que o Gabriel Sabadinho não aqui eu tô mais alta porque eu tô de salto vira ai Gabriel ih ah não nossa senhora eita ai 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 encostou não Gabriel eu adoro isso hein tira o salto tira o salto oi Edição volta essa cena ai viu Edição calma aqui eu tô mais alta porque eu tô de salto vira ai Gabriel ih ii Ariane, ele é mais alto que você, mas o sapato dele tem um saltinho ali. Eu sou menor que o Gabriel. Olha que bonitinho, casal de chaveirinhos, gente. Ainda bem que a live combinou certinho. Mas e aí, cara, você aprovou a participação dela? Mais, mais, sou fã da Nara há um bom tempo já. Você é fã, né? Você acompanha ela, o trabalho dela. Muitos likes nas fotos. Cheguei, mas não dá moral, não. Não dá moral, não. Ela chegou num nível assim que os caras... Tem que fazer um milhão de visualizações nas músicas. Melhor deixar quieto. Vai embora não, baby! Deu ruim, deu ruim. Mas vai, continua, fica na fé. Tchau, tchau, Nariane, beleza? Um beijo. Gostou da live? O papo passou na galera? Muito bom, fiquei muito feliz. Acontece, mais de 60 dias longe do palco. E fazer live não é a mesma coisa que fazer show, né? É diferente, né? É diferente. Eu tô muito feliz, cara, muito realizado. Duração de 2 horas e 55 minutos ali, aí 37 segundos. Feliz, obrigado a vocês, Megazone. Por tudo. Grande abraço. Vocês são... Pode pegar ou não? Pode pegar ou não? Isso aí, vamos aqui no cotovelo mesmo, né? Vocês são uma galera, uma turma que vem apoiando o Gabriel Sabadinho desde o início. E eu sempre vou ter gratidão. Gratidão, sempre. A parceria é de novo, né? É demais, não vem, né, seu papai? A galera tá desmontando os equipamentos. E é nessa... Olha lá, porque ele tá comendo ali ainda, velho. Por favor. Tá comendo ali ainda. Ele não comeu, não, porque ele ficou a live toda. Só dançando. Acabou aí, acabou tudo. Ana Maria Braga. É isso. A mensagem que eu deixo pra vocês é... Seja feliz. Valeu, Gabriel Sabadinho. Seu caso, Produções Tribuna do Cricaré. Norte Lives. Qual que é o outro nome mesmo? Esqueci, velho, do Instagram. Outes Imagens. Outes Imagens Norte Lives. Marcos Jokovic. Oh, Jokovic? Nome de mágico, né? É, nome de mágico. Ilusionista também. É isso aí do Megazul. Muito obrigado. Se inscreve no nosso canal aí. Você que não tá inscrito. Me segue no Instagram. Arroba Samuca com K. Gomes com Z. E nosso Instagram. TV Megazul. E facebook.com. Barra TV Megazul. Oficial. E segue o Tarlo, nosso negra filho. Tarlo Bonizegna. Segue lá no Instagram. É nóis. É isso aí. Seu caso, Produções no Instagram. E valeu, galera. Toma com saudade demais. Tchau, obrigado e até a próxima. Se Deus quiser. Valeu. Fala, fala, galerinha. Aqui é o novo repórter Megazul. Abre a vinheta. Que agora é nóis, viu? Cê tá doido? Quer ver, vamo. Calma aí, calma aí.